Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha, o seu programa diário da Palavra de Deus e oração. Quero convidá-lo a fazer parte do projeto Estamos Juntos, me ajudando, através das suas doações, a que esses conteúdos sejam produzidos. Envie a sua oferta para esse número pix que aparece no vídeo. Compartilhe também as mensagens com seus queridos. O texto de hoje está em Apocalipse, capítulo 22, versos 10 e 11. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Haverá o tempo em que a porta da graça ou da oportunidade se fechará. E a partir desse momento não haverá mais possibilidade de arrependimento. O mesmo acontece hoje, quando orgulhosamente decidimos ficar em pecado, não atendendo aos apelos do Espírito Santo. que este dia de hoje seja um dia de preparo para a breve volta de Jesus. Um dia de buscar ainda mais a face de Deus e buscar a santificação. Vamos orar? Ó Deus soberano, Tu és cheio de perdão e misericórdia. Tu és o Deus do amor. Porque Tu nos amaste primeiro, Senhor. Nós queremos oferecer a nossa vida a Ti. E no dia da volta de Jesus, queremos estar limpos diante da Tua presença. Que hoje nós tenhamos forças vindas do alto para buscar nos santificar mais e mais. Porque quanto mais chega próximo à volta de Jesus, mais nós precisamos ter um espírito de arrependimento. Precisamos estar mais focados naquilo que é santo, naquilo que é sagrado, naquilo que nos aproxima de Ti. Então hoje, Senhor, dê-nos a segurança e a certeza de que estamos ao Teu lado. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.